Senhor presidente, nos somamos ao PPS com mais força ainda, porque para nós essa medida, além de não ser urgente, é relevante para garantir o lucro daqueles que mais lucram nesse país, os grandes banqueiros. Ela significará uma perda pela isenção de imposto de renda de pessoas jurídicas e da contribuição social sobre o lucro líquido dessas empresas, dessas entidades do capital financeiro, de cerca de um bilhão de reais ano. Um setor que lucrou no ano passado 70 bilhões de reais. Um setor que cobra de juros sobre as pessoas físicas, que alegadamente se quer proteger aqui, 34,4% ao ano, mais quase cinco vezes a taxa. Portanto, presidente, o voto do PSOL é contra essa hegemonia do capital financeiro, essa messianização do mercado financeiro e que sempre é protegido nas crises do capitalismo. Queria, a parte disso, registrar a honrosa presença aqui entre nós da deputada federal Maninha, nossa querida companheira do PSOL aqui do Distrito Federal.